Música Café com a Presidenta Bom dia Presidenta, tudo bem? Tudo bem Luciano, bom dia pra você e pros nossos ouvintes Presidenta, hoje vamos falar de educação A senhora anunciou a construção de mais creches e quadras poliesportivas em todo o país Quantas creches vão ser construídas? Olha Luciano, nós vamos construir 6.427 creches e pré-escolas em todo o Brasil Esse esforço para oferecer educação de qualidade a todas as crianças de 0 a 5 anos de idade Já começou e está sendo feito pelo governo federal junto com as prefeituras Este ano já aprovamos a construção de mais de 1.400 creches Agora, nós colocamos à disposição mais 4.943 creches e pré-escolas para 1.465 municípios Isso quer dizer, Luciano, que até 2014 nós vamos cumprir sim e superar aquela meta, sabe qual? Aquela que foi compromisso da minha campanha De entregar 6.000 creches para receber nossos brasileirinhos e brasileirinhas na rede pública de educação A senhora diz que a construção das creches é feita em parceria com as prefeituras De que forma? Funciona assim O governo federal oferece o dinheiro para a construção do prédio E dá também os recursos para manter o primeiro ano de funcionamento da creche Já a prefeitura, ela deve dar o terreno e assumir a administração da nova unidade escolar Essas unidades escolares estão sendo chamadas de super creches Porque elas reúnem a creche e a pré-escola E em prédios muito bem construídos Capazes de oferecer uma educação de muita qualidade às nossas crianças Como os municípios foram selecionados? Luciano, nós fizemos um levantamento para saber onde há mais necessidade de creches e pré-escolas Fizemos a distribuição considerando que alguns municípios vão construir uma, duas creches E outros vão construir dezenas de creches e pré-escolas Vai depender, Luciano, da necessidade de cada um Este salto que vamos dar na educação infantil vai ser o mesmo para todos e em todo o Brasil É um direito das crianças e uma tranquilidade para as mães, não é, Presidenta? Sem dúvida Toda mãe sonha com um bom futuro para seus filhos Na creche e na pré-escola, elas vão ter acesso a jogos, brinquedos e aos primeiros livros Este acompanhamento no início da vida faz toda a diferença no desenvolvimento da criança Por isso, estamos fazendo esse esforço para que as crianças mais pobres tenham acesso à educação infantil É uma forma de garantir a elas os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de quem pode pagar uma escola particular, por exemplo Presidenta, agora sobre as quadras de esportes Muitos municípios também vão receber dinheiro para construir quadras nas escolas, não é mesmo? Vão receber sim, Luciano Nós vamos construir e cobrir, até 2014, mais de 10 mil quadras esportivas nas escolas E vamos com isso atender mais de 8 milhões de alunos Para as mais de 6 mil quadras que nós vamos construir, nós fizemos assim Selecionamos escolas públicas, estaduais e municipais do ensino fundamental e médio Com mais de 500 alunos para que recebam dinheiro do governo federal E aí construam as 6.116 quadras esportivas E a cobertura das quadras que já existem? Ah, Luciano, nós vamos cobrir em torno de 4 mil quadras Assim, os alunos podem praticar esportes o ano inteiro Mesmo em dias de chuva, em dias quentes ou muito frios O esporte, Luciano, é um estímulo para que as crianças permaneçam na escola por mais tempo É muitas vezes uma maneira de tirar a criança da rua Sobretudo nas regiões mais carentes Presidenta, uma última pergunta A senhora já está em Nova Iorque para a 33ª Assembleia Geral das Nações Unidas Já é tradição o Brasil abrir a reunião da ONU Mas é a primeira vez que esse discurso será feito por uma mulher Como a senhora encara esse desafio? Sabe, Luciano, eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher Uma mulher brasileira a abrir a Assembleia Geral da ONU Vou falar em nome do Brasil Para chefes de Estado Dos 193 países que vão participar dessa Assembleia Geral Vamos discutir temas importantes Como o papel da mulher no mundo A transparência nas ações dos governos O combate a doenças crônicas Como a diabetes e a hipertensão arterial E ainda vamos falar sobre a crise econômica mundial O Brasil tem muito a mostrar em cada um destes temas, Luciano Na semana que vem, eu conto para você e para os nossos ouvintes Como foi a minha viagem Então está combinado, nos encontramos na semana que vem, Presidenta Até lá, uma boa viagem e boa semana Olha, Luciano, muito obrigada Obrigada aos nossos ouvintes E uma boa semana para todos que nos acompanharam até aqui Você pode acessar este programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta